Top 5 Mãevas Novos, Lançamentos de Verbiton e Mãevas Parte 3 Antes de irmos para o conteúdo de hoje, eu já peço que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para receber todas as nossas novidades. Ah e se não for pedir muito deixa um joinha nesse vídeo para nos ajudar. Vamos para o vídeo. Texto Ogest Bode Refiner Inistori, Yi Kangxuan, o primeiro ancestral do mundo no refinamento do corpo, caiu para o reino mortal devido à batalha com os céus, que levou à mudança da lista mestra e ao caos dos nove reinos. No entanto, nesta vida, Yi Kangxuan transformou a calamidade mortal e recuperou seu poder, ele ainda podia contar com o reino do refinamento do corpo para ser invencível no mundo. Em Temal e Lea Disfemalifriente, eu era pobre sem ninguém cuidando de mim, então estava com dificuldades financeiras. Por causa disso, também tive problemas para me ajustar à escola. Meu único hobby era ler um romance de fantasia na web Tfac Loversoft Academy e imaginar que poderia me tornar a personagem principal dele. Um dia, depois de adormecer e imaginar isso como sempre, acordei mas em vez de me tornar a heroína, me tornei a vilã, Louise Sweeney, que encontra um final terrível. Já que conheço o romance original, se eu apenas evitar me apaixonar à primeira vista pelo ator principal, eu definitivamente não terei um final trágico. Pensando nisso, Louise evita o protagonista masculino mas o que é isso? Ao contrário do romance original, o protagonista masculino confessa apaixonadamente seu amor por Louise, e a heroína, que ela acreditava ser gentil, está apaixonada por ela. Como isso aconteceu? Não era para dar certo se eu evitasse o protagonista masculino. Fax Lackers, depois das aulas foram divididas, não só foram os dois conhecidos em família amplamente jovens problemáticos colocados na mesma classe, eles se tornaram desquimates. Eles eram obviamente prodígios de exames, mas fingiam ser preguiçosos, com seus séries inteiros imensos nessa sátira. Eles tiveram que competir pelo último lugar durante os exames. Jogar jogos todos os dias na superfície, mas estudar seriamente nas costas dos outros. Venha fofocar sobre os dois caras de nossa classe que sempre tem que competir pelo último lugar. Aquele que sempre prega peças na solidão, exaio, x. Aquele que prefere destruir a humanidade a conceder, x. E eu, Lickus Bunch, Lickson, este deve ser o momento mais feliz da minha vida. Em meu vestido de noiva, esperando o meu noivo, nem percebi que perdi a consciência até eu acordar, depois de dar à luz uma criança. Onde está meu filho e quem é o pai? Anos depois do fato, poderei descobrir o que aconteceu naquele dia. Boutique A$ 97TH Sheldon's Trenet, quando acordei, e Owen entrou no jogo. Não é possível sair. Nenhum inventário. Tudo que você pode fazer é fazer uma fantasia. Sentindo-se frustrado com a realidade de que o jogo se tornou um local de experiência de sobrevivência, o misterioso Nobe Ashton pega e o Owen no caminho para o camarim da Sheldon's Trenet, isso não é muito suspeito para uma ajuda chegando como se estivesse esperando. Se vocês tiverem gostado por favor, se inscreva no canal, deixa o joinha e ative o sininho. E aí E aí E aí E aí